Meu nome é Ipia. Faz isso parar. Desliga isso. E nós somos a primeira família do mundo. Os Croods. Mais uma manhã gloriosa. O papai sempre diz, o bando fica junto. Essa é minha garota. Cinto de segurança. E agora nós estamos procurando um lugar para chamar de nós. Que porcaria é essa? É o fim do mundo. É, chegou minha hora. Ainda bem que é você, Fofuxo. Não é estranho essa comida crescer perfeitamente reta? Gênio. Prepare-se. Eu achei que pessoas das cavernas não existissem mais. Nós felizes conhecer vocês. Obrigado. Nós somos os bem melhores. Os bem melhores. Melhores? Com ênfase no bem. Essa é a casa de vocês. É grande, né? Oi, garota. Outra adolescente? É... Uma garota. Amiga! Eu nunca tive uma amiga garota! Nem eu, nem eu! O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? O que está acontecendo com a nossa voz? O que está acontecendo com a nossa voz? Eu sei se as pessoas das cavernas fazem parte do mundo moderno. Qual o problema, grandão? Esse lugar está mudando todo mundo. Vai! Oi! O tanque não pode passar o dia todo na frente da janela. Espera aí, Douglas. Os pássaros estão no ar. Na minha época, a gente não ficava vendo pássaros. Lutava com eles. Ai, me deixa em paz! Pai, o que é isso? Uma cicatriz. Cada marca é uma aventura. Meu pai nem sabe dessa aqui. Olha! O seu mindinho! Você não pode passar desse muro? Não. Essa fazenda. É como se fosse sua caverna. Você é igual a mim. Tá vendo o muro? Quer pular esse muro? Quero! A gente volta antes que eles percebam! Você levou a Aurora pra passear. Os bem melhores construíram o muro por uma razão. O que foi isso? Para uma aventura... Só vamos sobreviver se o bando ficar junto. Esse é um mundo muito perigoso. Eu também me preocupo com a minha família. Que é isso? Círculo de morte. O dia hoje tá ótimo pra morrer! Pessoal, adivinha o que encontrei? Desculpa, querido. Pensamos que fosse um predador tentando nos matar. Não peça desculpa por um círculo de morte eficaz. Não acredito. O seu acessório é um bicho preguiça? Nenhum acessório é um bicho preguiça. Esse é o braço. Esse é o braço. Apresentando as vozes de Juliana Paz e Rodrigo Lombardi. Breve nos cinemas. Vamos lá.